Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês, é o Roberson Galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, no vídeo de hoje, veremos que o COD da Garena já será lançado em beta fechada na semana que vem, nova atualização do Stand Off 2 com mais novidades, dentre diversas outras notícias em relação a jogos de celular. Então desde já, deixa o like aqui embaixo, que vocês não precisam pagar nada pra poder fazer isso, se inscrevam no canal caso seja novo, e agora sim, vamos pras notícias. E galera, vamos iniciar o vídeo falando a respeito do Stand Off 2, porque vocês sabem muito bem, e eu acredito que já estão esperando há muito tempo, a nova atualização que vai incluir o modo Ranked, ou modo Ranqueada, ou seja, vocês vão conseguir subir de patente até que vocês cheguem na patente máxima, é mais ou menos isso. Então, a gente estava esperando isso, e a gente achava que de fato só viria isso, de coisa grande em relação a próxima atualização. Porém, galera, uma parada muito interessante vai chegar também, que vai ser a opção de poder votar pra poder quicar jogadores. Isso é muito importante pra um jogo que quer ter um modo competitivo muito sólido, tá ligado? Tipo, a obrigação dos desenvolvedores é deixar o jogo com o mínimo ou sem nada de hack possível. Porém, sempre vai ter um delinquente pra poder, é, fernizar a vida dos outros. Então, é bom ter essa opção para os próprios players decidirem qual player deve ser quicado ou não, qual daqueles tá usando o hack, e dessa forma, todo mundo entra em um consenso e quica o delinquente pra não ficar enchendo o saco da galera. Eu acho muito bom essa implementação, ninguém esperava, desde já, muito obrigado ao Michael BR, que mandou isso pra mim lá no Twitter, porque eu não seguia o desenvolvedor do Stand Off 2, que postou isso no canal dele através da comunidade. Agora eu já estou seguindo, Michael, muito obrigado. E se vocês quiserem me seguir, trocar uma ideia, interagir comigo através das redes sociais, Instagram, Twitter, os meus perfis estão aqui abaixo na descrição. E galera, o novo jogo do Mega Man X Drive acabou de entrar em acesso antecipado para Android, então se vocês quiserem conferir o jogo, infelizmente vocês não vão conseguir, porque vocês podem até baixar, mas precisam de uma conta por ser uma beta fechada. Eu sinceramente não entendi porque que a SEGA divulgou que o jogo estava em acesso antecipado aqui no Brasil, sendo que nem todo mundo pode ter acesso, mas de qualquer forma, o jogo estará disponível no próximo dia 16. É aquele tipo de jogo com aquela cara clássica de jogo antigo, então se vocês são fãs de jogos nostálgicos, se prepara que no dia 16 terá um jogo que aparenta estar muito bom pra vocês conferirem. E galera, vamos falar mais uma vez em relação ao Pascal Rager, um novo jogo que chega ainda nesse ano, que eu já falei pra vocês dele no vídeo de antes de ontem. Mas vamos lá, porque temos muita novidade em relação ao jogo, o lançamento dele está próximo, ele apareceu lá no evento da Apple, então temos mais novidades em relação a ele, que com certeza vai deixar você que é fã de jogo offline, que é fã de jogo com o modo história muito animado, se liga. Primeira coisa, o jogo contará com DLC com o modo história, isso é muito interessante, porque imagina, o jogo vai ser focado no modo história, certo? Quando você acabar a história, posteriormente, o jogo vai ganhar uma DLC que vai acrescentar mais na história, então a gente vai ganhar mais conteúdo pra continuar jogando offline, eu acredito. Outra coisa que foi divulgado é que em próximas atualizações, o jogo contará também com o modo online, não sei como será esse modo online, talvez um modo cooperativo, que eu particularmente acho muito bom, eu acredito que sim, ou pelo menos eu espero que isso aconteça. Outra coisa que foi confirmado é que o jogo será compatível com o Gamepad, galera, isso é muito bom, porque assim, eu vou jogar o jogo no iPad, já que ele a partir do mês que vem já estará em pré-order, tá? Então eu vou poder jogar em uma tela grande, e nada melhor do que você ter uma qualidade de console em uma tela grande e poder jogar em um Gamepad. Mano, é muito da hora, tá? Então eu tô muito animado com isso. E já que ele será focado na história, como eu falei no início dessa parada aqui, eu espero que ele conte com legenda em português, pra gente entender o que vai se passar ali na história. Mas vamos continuar aqui. O jogo será gratuito pra testar, mas pra continuar será necessário pagar. Assim, eu acho isso bom, mas na medida do possível, porque já já vocês vão meio que ficar meio que desconfiados juntamente comigo, tá? O bom é que vocês vão ter um jogo sólido, um jogo offline, com modo história, coisa que a gente não vê no mobile, mas é agora que a parada fica um pouco estranha, porque foi dito pelo site Pocket Gamer, que é um site que teve mais contato com os desenvolvedores, que serão oito capítulos, que poderão ser adquiridos separadamente ou todo de uma vez, e haverá também microtransações, mas você terá a opção de pagar pra que o jogo fique livre disso, tipo uma versão pró do jogo, tá ligado? Mas é aí que entra a confusão que eu particularmente fiquei. Porque se liga, é dito que o jogo será tipo uma demo, você testa o jogo, isso é ótimo, porque vai dar pra vocês terem uma ideia se o jogo vai rodar de boa no seu celular, pra aí sim pagar depois. Isso é perfeito, tranquilo. Agora, a partir do momento que eu pago pelos oito capítulos do jogo, que foi dito aqui, que vocês poderão adquirir separadamente ou tudo de uma vez, eu vou precisar pagar depois, mais uma vez, pra poder ficar livre das microtransações, ou a partir do momento que eu paguei pelos oito capítulos, automaticamente, as microtransações já serão meio que excluídas da minha versão, por eu ter pagado pelos oito capítulos. Isso não foi dito com tanta especificação, eu espero que de fato seja a primeira opção. Você pagou pelos oito capítulos, pronto, nada de microtransações no jogo, nada de anúncios, nada de nada, até porque você pagou pelaquilo, tá ligado? Eu espero que seja assim, mas eu acredito que vai ser assim de fato, não faz sentido você pagar duas vezes pelo jogo, uma pra ter os capítulos, e outra pra poder tirar as microtransações do jogo, não faz nenhum sentido, mas vamos ver na prática, eu espero que esse jogo saia logo, eu espero que ele seja tudo isso, que está sendo prometido pelos desenvolvedores, desenvolvedores, e que na moral, que tem a legenda em português, no modo da história, pra gente entender o que está rolando, eu vou até, mano, marca eles no Twitter, eles seguem alguns BRs que fazem vídeos para o YouTube, inclusive eu, então marquem eles no Twitter, e peça isso, vai que eles fazem, vai, eu vou fazer meu papel, eu vou tentar falar com eles, bora falar todo mundo junto, bora encher o saco deles, pra ver se eles fazem isso por nós, vamos lá. E galera, vocês lembram que há um tempo atrás, estava rolando um rumor, que a CD Projekt Red, desenvolvedores do The Witcher, e agora do Cyberpunk 2077, lançariam, ou estavam planejando lançar um jogo pra mobile, que depois foi divulgado, que esse jogo na verdade, era o Gwent, e não o The Witcher, que a gente, tinha esperança que, um dia seria lançado, infelizmente, não vai rolar não, mas, de qualquer forma, o Gwent será lançado, no próximo dia 29 de outubro, apenas para a iOS, pra quem não sabe, ele é um jogo de cartas, que se ambienta, no mesmo universo do The Witcher, infelizmente, o jogo terá versões, apenas para a iOS, e será um jogo, muito pesado, cara, 2.6 giga, tipo, é um jogo de cartas, que parece o Hearthstone, só que, 2.6 giga, cara, tipo, não tá pesadinho não, ou é isso mesmo, mas, é isso, vocês já podem fazer, a sua pre-order, o jogo já estará disponível, no próximo dia 29, e se vocês quiserem, receber uma notificação, se pré-registra lá, que assim que o jogo estiver disponível, a Apple vai notificar vocês, e aí galera, vocês lembram, que recentemente, eu fiz um vídeo, falando que o Código da Garena, ganharia uma beta fechada, que era para vocês se inscreverem, e tudo mais, então, essa beta foi divulgada, que a data de lançamento dela, acontecerá na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, então, fiquem cientes disso, porque assim, essa vai ser a nossa maior vigarice, como diria o famoso Zeca Urubu, porque se liga galera, aparentemente, essa beta será fechada, para a galera baixar, mas não necessariamente, quem baixar através de APK e OBB, não conseguirá rodar o jogo, então, alguém que tiver acesso, talvez, disponibilizando o APK e OBB, para a gente, talvez a gente tenha acesso de boa, porque eu acredito, que vocês só precisam se cadastrar, para poder receber, o download do jogo, tá, então, para logar no jogo, com o Facebook, ou seja lá, qual for rede social, que vocês queiram logar, será, digamos que, aberto para geral, como tá acontecendo as betas no Canadá, Austrália e Peru atualmente, é só um chute, mas, possa ser que a beta, seja de fato, uma beta fechada, onde apenas a galera, de lá da Tailândia, tem acesso, mas é isso, já fica o aviso aqui, para vocês ficarem atentos, que na segunda, provavelmente, teremos novidades, e vocês devem saber, que no próximo ano, acontecerá as Olimpíadas de Tóquio, lá no Japão, e vocês talvez saibam também, que a SEGA, desenvolvedora de jogos do Sonic, por exemplo, ela é uma empresa japonesa, então, Olimpíadas no Japão, SEGA japonesa, tem um Sonic, o Sonic é brabo, então, vai ter um jogo do Sonic, nas Olimpíadas de 2020, para Android e iOS, até então, não foi divulgado pela SEGA, a data de lançamento do jogo, mas, vai ser um clássico jogo do Sonic, com personagens do Sonic, que farão parte, dessa empreitada aí, de poder participar, de algumas modalidades, presentes nas Olimpíadas, dentro do jogo, como tênis, natação, atletismo, entre outras, diversas modalidades, na verdade, atletismo, meio que engloba, diversas outras modalidades, mas, é só dar um exemplo, para vocês aqui do estilo, mas, de qualquer forma, a gente não sabe uma data, mas, vocês já podem se pré-registrar, através do site oficial do jogo, que já foi disponibilizado, mas, é isso galera, esse foi mais um vídeo do canal, hoje é sexta-feira 13, então, deixa o like aqui, para o Jason não ir atrás de vocês, foi muita pressão, né, eu acho, não sei, mas, enfim, é isso, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!